Com a divina velhinha, com o riso, elegante Incomoda, sem pudor, alguns amantes Com a divina velhinha, com o riso, elegante Incomoda, sem pudor, alguns amantes Que não tem alegria igual Aos olhos que estão, alegria, feliz, constante E roda, 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 dança e junto Observando a elegância da alegria E provoca, dizendo que é uma moda E no fundo eles sabem Que não é dessa forma O casal que dança é melhor do que Todos juntos E o casal que dança é melhor do que Todos juntos Com a divina velhinha, com o riso, elegante Incomoda, sem pudor, alguns amantes Incomoda, sem pudor, alguns amantes Incomoda, sem pudor, alguns amantes Com a divina velhinha, com o riso, elegante